E aí rapaziada que assistem o Aftermath, estamos de volta. E antes de mostrar o jogo de hoje, vou dar um recado pra vocês. Dia 14 de janeiro agora, próximo sábado, The Meeple em Niterói, cara. Na descrição do vídeo, vão estar todas as informações sobre o evento, horário, endereço. Porra, no restaurante Niterói, acho que é Tio Cotó o nome, tem ar-condicionado, comidinha, bibidinha. Tu vai sentar na mesa ali, jogar com os amigos, chamar o garçom, tomar uma paradinha. Irmão, show de bola. Quem é de Niterói não pode perder. Quem é do Rio faz um esforcinho, atravessa a poça, vai de barca, é perto ali da barca, cara. Tu sai da barca, pega um ônibus, desce na porta do Rio Cotó, do restaurante Cotó. Quem sai da ponte, cara, sai da ponte, pega o ladinho mesmo ali, ó. Já passou do pedágio, vem pelo cantão, pra descer ali nas barcas, dar a voltinha, chegar no Tio Cotó rapidinho. Então vale a pena The Meeple, dia 14 de janeiro em Niterói, sacou? Bem, o jogo de hoje, meus queridos, ó, contária, cara. Jogo nacional, designer Michel Alves, a editora é Arcano Games. É um jogo de 3 a 5 jogadores, vai levar ali entre 25 minutos e meia hora, né? É um party game, é um jogo festivo, eu pelo menos considero assim. As mecânicas, gerenciamento de mão e toma essa, né? O take that, né? O famoso sacanão amiguinho, dá uma zoada no amiguinho, beleza? Bem, rapaziada, vai a pegada do jogo. Cada jogador vai contar uma história, sacou? Você tem a sua história, os outros jogadores vão ter as histórias deles e vai ter uma história no meio da mesa. No final, vai vencer quem fizer a história mais triste ou a história mais feliz. As contuações que eu vou explicar no próximo bloco, beleza? Bem, vamos lá pro segundo bloco, depois eu volto com as considerações finais. Então vamos lá, galera, vamos falar aqui do contária, beleza? Bem, cada jogador vai ter 3 espelhos e você vai distribuir as cartas igualmente pro número de jogadores e as cartas que sobrarem, né, vão ficar aqui no meio. Como é que funciona o jogo? Cada jogador vai montar a sua história na frente dele. Beleza? Você tem a história de cada jogador e a história do jogo, que vai ficar sendo feita aqui no meio da mesa. Vai vencer o jogo quem tiver a história mais positiva ou a história mais negativa. No fluff da regra, o jogador tiver a história mais bonita e a história mais triste, beleza? Então no seu turno, o que o jogador pode fazer? Ele pode baixar uma carta na sua história, por exemplo, aqui eu baixei uma donzela, sacou? Ou colocar uma carta para a história do meio da mesa, sacou? Todos esses lados aqui é o lado padrão dela, velhinha, donzela, todo mundo tem ponto positivo. No seu turno, além de fazer isso, você pode virar uma carta de espelho sua, beleza? E escolher virar qualquer carta que tenha na mesa. Então, por exemplo, eu vou pegar essa donzela aqui e vou virar. Quando eu viro essa donzela, ela na verdade é a serva, sacou? E ela dá menos três de pontuação. Resumindo, essa história já começou triste. E aqui embaixo tem uma habilidade especial, tem uma cartela com um monte de habilidades especiais que cada um vai ter. Então, o que vale no final é a face que está virada. Se essa carta não tivesse sido virada por mim, ela valeria mais dois no final do jogo. A soma de pontuação positiva faz a história ser mais bacana. Então, por exemplo, se eu botar essa outra donzela aqui e uma fada, aqui eu estou fazendo seis pontos, beleza? Mas se elas virarem, por exemplo, essa fada aqui é a sereia, dá negativo. Essa aqui também dá negativo. Se o cara virar isso aqui, dá mais dois. Então, eu tenho cinco negativo com dois positivo, sobraram três negativos, beleza? Se no final do jogo a minha história for a mais negativa, eu ganho com uma história mais triste. Se ela for a mais positiva, eu ganho com uma história mais feliz, sacou? E você não vai ter só essa dinâmica, você vai montar a história de outras pessoas. Você pode botar aqui a velhinha, beleza? Você pode botar aqui o cavaleiro. Todos eles com essa face têm ponto positivo, mas se virar, vira ponto negativo. Essa velhinha aqui é a bruxa, ela vai dar menos dois. Esse cavaleiro, ele é um cavaleiro mesmo, ele ganha mais três, beleza? E quando eu viro ele, ele é simplesmente um cavaleiro. Mas a bruxa, eu posso escolher um personagem positivo nesse conto e colocar um marcador de bruxa sobre ela. Então, se eu tiver um personagem positivo, eu pego um marcadorzinho de bruxa e coloco nele, beleza? Os pontos básicos da carta marcada se tornam negativos. Então, ele tornaria essa carta negativa. Então, fica uma dinâmica bem bacana no jogo. Você tem a sua história, cada jogador vai ter a sua história e vai ter a história da mesa, sacou? E no final vai ganhar a mais positiva e a mais negativa. Beleza? Que a história é mais feliz e a história é mais triste. Tranquilo? A dinâmica é bem bacana, foi bem legal o Contária. Tranquilo? Bem, vamos lá agora para as considerações finais sobre o jogo. Bem, então vamos lá, rapaziada. Qual é a minha dica para quem for jogar o Contária pela primeira vez que já estiver chegando? Cara, não tem muito lance de estratégia. É uma opção de habilidade de cada carta. E se você ficar nessa, de explorar cada habilidade de carta, você vai ficar maluco. A minha dica é, se divirta. Cada vez que tu colocar uma cartinha na mesa, meu irmão, vai criando a historinha, vai contando. O amiguinho botou uma cartinha ali, cara. Dá a zoada também. Pô, na mesa que a gente jogou, cara, um brother botou uma criança, botou uma fada. Aí o pessoal já deu uma zoada. Caraca, a Xuxa, não sei o que. Enfim, já foi dando uma brincadeira ali. Aí quando virou a criança, era um Pinóquio, meu irmão. Aí quando virou a bruxa, a bruxa não, a fada, ela era uma bruxa. Então, porra, Pinóquio com a bruxa e tal. Então vai todo mundo se zoando. Então a minha dica é, divirta-se, cara. Zoe, faça gracinha, conta a história do amiguinho. Entra no mundinho do jogo, que o meu irmão, o jogo cresce absurdamente. Se tu fica só naquela de jogar cartinha, vira o espelho, vai a habilidade, troca não sei o que, bota marcador. Pô, vai ser uma experiência muito ruim, sacou? Então entra no mundinho e se divirta, beleza? Bem, o que eu achei do jogo? A minha nota pra ele, pra Party Game, a minha nota é 7,5. Que Party Game pra um jogo de cartas normal é uma nota bacana. É uma nota legal, sacou? A ilustração é bem bacana, eu curti muito essa pegada. Eu achei muito legal o esquema da carta ter uma frente única. E quando você vira, ela pode ser diferente, pode ter carta negativa, carta positiva. Eu achei isso bem legal. Tu faz ali, tu muda a tua estratégia, aí tu gasta teu espelho pra poder ver a carta do amiguinho. Isso é bem maneiro, cara. É bem bacana ali, você tentar pirar é um amigo, botar uma carta negativa pra história que ele tá fazendo positiva. Virar negativa, isso é a pior história. Isso é bem legal, tá? Então a minha nota é 7,5, sacou? Michel, tá de parabéns, o Contária é bem legal. Se inscreve no canal, dá joinha. Escreve nos comentários o que você achou do Contária, se você já jogou ou não. Vale a pena. Aftermath, tamo junto e até mais. Tchau, tchau, tchau.